Você tá dura, não consegue dançar. Chega numa festa, você fica lá só, pra um lado e pro outro. Meu Deus do céu, eu sou uma estátua, não consigo de jeito nenhum. Calma, meus amores, eu tenho um jeito pra vocês. Então, preste atenção que eu vou mostrar. Olá, meus amores, e aqui quem fala é Carol Rocha e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí três passos básicos, bem simples, que se você treinar eles, pronto, você já se torna uma dançarina, olha só, que incrível. Mas é sério, meus amores, com esses três passos prontos, vocês já podem estar dançando aí nas baladas. Então, vem comigo, mas antes, né, já deixa seu joinha e segue o canal, se você ainda não se inscreveu, o que você está fazendo aí, só olhando, só de bituca de olho? Então, meus amores, vamos para o primeiro passo. A gente vai trabalhar três passos, onde vai, gente, eu vou mostrar pra vocês. Movimento da parte de cima, tronco, movimento de quadril e movimento onde a gente vai para um lado e para o outro, tá certo? Então, vamos começar com o tronco. Qual o primeiro passo, assim, pelo menos que vai ser assim, aquela pessoa que não consegue dançar, se ela fizer esse movimento, ela já vai, ó, uau, já vai estar ali se movimentando. É mexer o ombro, ó. Então, comece. Mexer o ombro, tá lá, ó, se você está mexendo, ó, agora tá, não vai só mexer o ombro e deixando, não, mas vai entrando no clima da música, né, ó, mexendo, mexendo. Tanto eu posso mexer aqui, como eu posso mexer frente, lá, olha só, pam, pam, pam. E até aqui, ó, eu posso vir para trás, eu posso vir para frente, ir para um lado e para o outro, ó, tam, tam. E ficar, ó, lá, lá, ó, ó, é a nova. Então, aqui, ó, mexe, 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 mexe. Então, esse passo aqui já vai ser assim, destravou, tirou ali um pouquinho daquela tábua dura. Então, você já começou a mexer. Mexe, 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 mexe. E para frente, para trás, para frente, para trás, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para frente, para trás. Mexe, 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 mexe. O primeiro passo, gente, pelo amor de Cristo, isso aqui dá para fazer. Carol, não consigo. Calma, meu amor, tu só fez uma vez e tu já quer ser a Beyoncé? Não, vai, treina mais. Tu vai conseguir, bota a musiquinha, ó, fica, 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 fica. Isso aqui vai fazer você começar a se movimentar, tá certo? E agora vamos para o segundo, gente. Se você ver todos os vídeos aqui, você já vai saber desse truque. Se você não sabe, sinto muito, meu amor, é porque você deixou de ver meus vídeos. Digo mesmo, na sua cara. DEM! Olha só, joelho. Eu só quero que você faça isso, ó, um joelho para frente. O outro joelho. E a gente vai alternar, ó. Pum, 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 isso. Alternando, ó. Alterna, alterna. Mexendo desse jeito, ó. Olha só a mágica. Vocês vão fazer isso que eu vou pedir. Vocês vão para frente do espelho. Coloca a mão no quadril. E mexe, troca o joelho de vocês. Olha o que acontece com a mão de vocês aqui no quadril. Uma vai para cima e outra para baixo, né? Fica alternando. Ou seja, meu amor, você já está mexendo o quadril, ó. Mexe, 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 mexe. Isso. Mexe, mexe, mexe. Esse aqui é o segundo passo. Então, tá lá na festa, ó. Juntou o ombro. Ou então, quer ficar só no quadril, ó. Tá vendo? Tá mexendo. Então, não venha me dizer que é o estátua. Se você quiser que é o estátua, eu vou dizer que é prigues. Que dá para fazer. Eu sei porque eu já tive vários alunos que eram a tábua, a estátua. E hoje estão ali, ó, mexendo o quadril. Só faz. Faz e me conta aqui nos comentários como foi a sua reação ali no... Se olhando no espelho, quando viu o seu quadril mexer. Então, você treinou o ombro com a música? Treinou o quadril com a música? Já está sentindo a sensação do que é saltar, ó. Aí, o que você vai fazer? Você já vai ter ali trabalhado mais ou menos sua coordenação motora. Sua mente já está entendendo que você é um corpo dançante. E agora, eu quero que você faça o quê? Um passo para um lado, volta. Um passo para um lado, volta. Um passo para o lado, volta. Um passo para o lado, volta. E agora fica só aqui, ó. Nessa mola comigo. Faz a mola. Vai. Desce e sobe. Desce e sobe. Isso. E vai ficar aqui, ó. E quando menos espera, essa molazinha junto com o abre e fecha, está fazendo você o quê? O quê? Dançar. Então, olha só. Está nessa movimentação, ó. Pã. 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 E bora para o ombro. 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 E quadril. Quadril. Mexeu. Mexeu. Ombro. 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 Você já está uma bailarina. Então, treina, pratica aí esses três passos. Se você conhece alguém, como eu já falei, né? Que é uma tábua dura, então, mulher, assiste esse vídeo. Tu já manda para ela e fala isso, ó. Tu precisa ver esse vídeo. Tá certo? E já deixa nos comentários, eu vou estar, eu estou curiosa para saber aí, quem conseguiu pegar de primeira, tá certo? Treina, pratica, ó. Ombro de cima e embaixo, frente e trás, joelho para o quadril. Abre e fecha com essa molazinha, ó. Pratica aí e eu te encontro no próximo vídeo, Munamu. Tchau. 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 Tchau.